Gente, eu vou mostrar pra vocês como o meu sabão ficou, ó. Ficou bem durinho, tá vendo? Aí, ó, sabão de onde? As pessoas perguntam se a soda não era muito. Não, a soda não é muito. Esse sabão que eu faço pra me lavar as vazias, porque sabão muito forte não serve pra arear vazia, né? O bombril fica agarrando. E é isso aí, ó. O sabão não fica forte. Vocês podem lavar as vazias tranquilo. Então, esse sabão aqui é ótimo pra lavar roupa, essas roupas mais grossas de roça, é bom, muito bom mesmo. E ele é cheiroso, eu usei bicarbonato nele e vinagre. Eu coloquei meio copo de vinagre nele, vinagre de álcool. E é ótimo, se tiver vinagre, vocês colocam. Se não tiver, não carece. Agora, açúcar, tem que colocar açúcar, tá, gente? Açúcar é essencial na receita. Aí, se tiver vinagre, vocês colocam. Se tiver bicarbonato, vocês podem colocar também. Duas colheres de bicarbonato, oito colheres de vinagre, ou meio copo de vinagre, fica ótimo. O sabão é esse, ó. Eu tinha pensado que ele ia ficar mais mole. E eu gosto dele assim, ó, mais durinho, né? E é esse o sabão. Quem gostou da minha receita? Gente, lembrando vocês que o sabão não pode guardar ele assim, ó. Sempre tampa a vazia, se tiver tampa, vocês tampam. Se a vazia não tiver tampa, vocês fazem isso, ó. Com a sacola aí, ó. Vocês colocam e daí guarda assim, ó. Se a vazia não tiver tampa, tá? Essas a vazia aqui, só tem um que ela tem tampa. Aí eu faço isso, ó. Pro sabão não murchar, e não que ele murcha. E é isso aí. Tchau e obrigada.